A limpeza dos elementos, o joelho dobrado, se encosta no cavalo ou não, então tudo isso acaba dificultando e o Brasil realmente acaba tendo uma dificuldade. E quanto ao salto, a nota mais alta, normalmente as notas do salto são mais altas, porque a nota de partida é muito alta. A gente pensa como se fosse um exercício só ali, ele é uma combinação de elementos, mas é uma nota só de partida e essas notas normalmente são mais altas, por isso a final também é mais alta. Nós estamos acompanhando então o início da terceira subdivisão, a última, com a participação de Rafael Paredes, o chileno, são três chilenos a competir nesse campeonato pan-americano. O Chile abre essa terceira subdivisão, a primeira rotação dos chilenos passando pelo solo. Solo para os homens, sem a trilha sonora, né, que identifica a participação das mulheres e o tempo diferente também de apresentação. Enquanto os homens têm um minuto e dez à disposição, as mulheres contam com um minuto e trinta segundos com música. Rafael Miranda e alguns problemas.